Esse caso que tá chamando atenção, causando muita revolta, que é o caso de um pastor evangélico, gente, que foi preso por abusar de uma criança. Valéria, são casos assim, tão absurdos, não é, que acontecem? Em qual cidade maranhense aconteceu esse? Olá, Mônica. Um caso realmente absurdo, que tem causado revolta no estado do Maranhão. Olha só, esse caso aconteceu, gente, no município de São Mateus, que fica ali a 191 quilômetros de São Luís. As informações foram passadas pela Polícia Civil, quem foi que fez a prisão desse pastor evangélico. E aí, segundo a Polícia Civil, as investigações concluíram que o pastor abusou de uma criança de 11 anos de idade durante o período de um ano. A menina frequentava a igreja e a casa do acusado. Ele foi preso, o mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia da Polícia Civil de São Mateus, pertencente à 16ª Delegacia Regional de Bacabal, e que foi quem fez todos os procedimentos legais e encaminhou o pastor para o presídio, onde ele vai ficar à disposição da justiça. O caso, claro, continua com as investigações, mas as investigações iniciais já concluíram e apontaram que o pastor realmente abusou da criança. Um caso absurdo, revoltante, que está deixando várias pessoas do estado do Maranhão e do Brasil revoltadas diante dessas notícias que foram encaminhadas pela polícia. Pois é, casos assim acabam repercutindo nacionalmente até, né, Valéria? E infelizmente é o nosso estado, o Maranhão, com casos assim, também como acontece em outras partes do Brasil e não deveria acontecer em local algum, gente. Um líder religioso, alguém que se diz, não é exemplo, fazendo atos desse jeito. É absurdo em qualquer âmbito da nossa sociedade e dentro das igrejas causa ainda mais revolta. A gente lamenta e se solidariza com a família dessa criança de 11 anos de idade que sofreu esses abusos pelo período de praticamente um ano e a gente torce por justiça para esse caso absurdo que a gente está contando que aconteceu aqui no estado do Maranhão. Lá no nosso site maismaranhão.com.br tem mais detalhes desse assunto para você que nos acompanha. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão.